Bom, olha aí que maravilha, uma vez mais nós estamos aonde? Aqui no Franca Shopping, que além de uma excelente opção de compras, é uma excelente opção de passeio. Nesse momento nós vamos entrar nessa loja aqui que é muito especial, que é a loja Brasileirão. E nós tratamos de todos os times, hein? Então, viaja! Bom, maravilha, nesse momento nós estamos aqui já dentro da loja do Brasileirão e vamos inicialmente apresentar aqui essa imensa variedade de produtos que existem relacionados aos vários times brasileiros. Olha só que bonitinho esse ursinho aqui dentro de uma caneca do Flamengo. O que mais? O que é isso aqui? É um... É um ursinho, pode ser pendurado, pode ser usado como chaveiro. Olha, que interessante. Temos aqui também várias canecas, olha só, do Santos. Caneca térmica, né? É térmica, ela conserva a temperatura quente ou gelada. E temos de vários times, como por exemplo, Santos, São Paulo. Esse aqui do que é? Do Santos. Do Santos, time mineiro, time carioca, time paulista. Ô Sara, e essa caneca do Brasil aqui, nós estamos nos aproximando da época da Copa do Mundo, né? Já é uma boa opção de presente. Com certeza. Tem muita opção de presentes aqui no Brasileirão. Olha só, temos aqui também uma outra caneca. Essa caneca aqui é muito linda, olha só, com a bandeira do Brasil. E tá escrito aqui o quê? Ordem e progresso. Que interessante, hein? E ela vem dentro dessa caixinha aqui de metal. Olha que legal. Até pra você fazer um sambinha aí. E isso aqui depois serve também pra outras finalidades, né? Isso mesmo, Marcos. Serve depois pra decorar. E olha só que nós temos aqui também vários chaveiros, por exemplo, olha, do Santos, do São Paulo, do Corinthians, de todos os times? De todos os times. Que é que nem eu tinha te falado. Time mineiro, time paulista, time carioca. Bom, e olha só que interessante também aqui, ó. Nós temos canivete que serve pra mil e uma coisa. É, pode ser usado como chaveiro. Daí tem a opção de usar como quiser. E se você é tão fanático assim pelo seu time, meu irmão, que você gosta de acordar já pensando nele, olha só que interessante, um despertador do Palmeiras. Mas temos também o despertador do Corinthians, do São Paulo, do Santos, né? E você acorda ouvindo o hino do time ou não? Eu já decorei todos os hinos, todos os times. Nossa, que legal. Olha só que maravilha você acordar então já ouvindo logo cedo o hino do seu time. Temos também aqui baralhos, olha, de vários times. Por exemplo, eu tô mostrando um do São Paulo Futebol Clube, né? Então você, desde... Bom, você que é ligado aí em jogos, né? Então, tá aqui, ó. Pá, vem dentro de uma caixinha. E tem todas as cartas. Não tá faltando nenhuma carta no baralho não, né? Não, não. Bem certinho. Legal. Então é o seguinte, temos mais produtos a mostrar, então se liga. Bom, e olha, agora eu vou apresentar mais um item pra vocês aí, pra vocês se presentearem, que é justamente essa belíssima lanterna. Você que gosta aí de pescar, tá? Ou então pra alguma outra necessidade também aí dentro do seu carro e tal. No caso, essa daqui é pra os corintianos, mas nós temos também pra outros times também. Aí você desligando aqui a parte de cima, acende a de baixo e vira, olha só que legal. Vira uma luminária, vira um abajur, pra dar um pouco de luminosidade aí no ambiente que você se encontrar. Outro detalhe interessante também, que nós temos essas diversas taças. Vou falar a respeito, em especial, dessa do Flamengo. Porque, olha só, o detalhe em dourado. Aí você enche ela, por exemplo, de vinho. Aí forma o quê? Forma o símbolo do Flamengo, né? Que é vermelho e preto e o dourado também, como é o caso aí. Outra coisa que nós temos aqui, que é muito interessante, são esses cantis aqui. Olha só. Esse aqui é o cantil, no caso do Corinthians, né? Olha só, pra você pôr a sua bebida predileta, né? Temos aqui também a opção do São Paulo Futebol Clube. E não importa o seu time, nós temos aqui cantil para todos os times. Olha aqui, porta-gelo, meu irmão. Pra você colocar aqui o gelinho, tá? Pra você manter tudo muito geladinho, gostosinho. É um chaveiro de um time também, olha só. E temos de todos os times, isso que é interessante. Bom, maravilha. Essa aqui ao meu lado é a Maria do Karma, aqui do Brasileirão. Uma loja maravilhosa aqui no Franca Shopping. Tudo bem, né, Maria do Karma? Tudo bem, tudo bem. E você, Marcos? Um prazer tê-lo aqui na nossa loja. Legal. Vamos mostrar agora um pouco a respeito dos mascotes, não é verdade? Isso. Nós temos mascotes de todos os times. São Paulo, Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro Internacional. Então, se você quer presentear o seu filho, o seu amigo, pode vir aqui que você vai ter a disposição pra você esses mascotes. Olha um outro item aqui muito interessante que você só encontra aqui na Brasileirão. É justamente essas canecas aqui, que elas vêm aqui do lado de dentro com gel. E isso aqui mantém a sua bebida numa temperatura agradável. Então, não importa qual é a bebida sua predileta. Olha só que interessante. Ela vai, né, mudando. Põe pra gelar no congelador, de cabeça pra baixo. O gel vai congelar e vai manter a sua bebida gelada. Isso é muito interessante. Olha aí, mais um item super legal. Bom, agora nós vamos mostrar a vocês aí em casa algumas mochilas, outros acessórios que você pode ter do seu time predileto. Maria do Carmo, por exemplo, nós temos aqui uma mochila lindíssima, de boa qualidade. Do São Paulo, né, da marca Xeros, com uma ótima qualidade. Temos também uma mochila aqui do Flamengo, é um porta notebook, né, que dá pra você carregar o seu notebook, do Flamengo. Temos também uma mochila aqui do Barcelona, temos do Corinthians. Então, assim, você tem diversas opções pra você tá comprando aqui no produto de mochilas. Bom, e temos aqui também uma almofada num produto muito gostoso. No caso, isso aqui é do Corinthians, mas temos também de outros times. Sim, a gente tem essa almofada do Corinthians, que é um material que chama Fon, que é muito gostoso. Tem do Palmeiras, São Paulo, Santos, são diversos times. Flamengo, então é só você passar aqui que você pode presentear o seu namorado, vai achar muito legal. Temos também bolas, né, Maria do Carmo? Isso, nós temos essa bola do São Paulo, olha que linda. É original, a gente só trabalha com produtos licenciados, então você com certeza vai estar comprando um produto de ótima qualidade. Tem aqui da torcida do Palmeiras e da torcida do Corinthians e do São Paulo também, que você pode estar vindo comprar aqui, ok? Isso sem falar na imensa quantidade de camisetas aqui, tanto pro público adulto quanto pro infantil. Nós temos esse aqui, é um conjunto uniforme do São Paulo, né, vem o short e a camiseta muito fofo também pro seu filho. E outra coisa legal da loja, a gente também faz transfer pra colocar o número e o nome do seu filho na camiseta. Um ótimo presente pra você dar pro seu filho. Temos também essa camiseta do Flamengo, essa aqui, infanto juvenil do Corinthians e essa aqui do Santos, certo? Agora nós vamos apresentar pra vocês a linha feminina. Essa é uma camiseta feminina do Flamengo. Essa aqui, olha que legal, do Santos. Essa aqui, olha, modelo com zíper, super transada, do São Paulo. E esse modelinho novo que chegou do Corinthians, que é o maior charme, pra você dar um rolê aí com o seu namorado e assistir o jogo, olha que legal. É, porque nós não temos apenas torcedores masculinos, temos também a torcida feminina. E é claro, elas estão presentes em todos os times, né, do Carlos? Isso, e agora a gente vai apresentar, como o Marco falou, a linha masculina. Essa é uma camiseta do Grêmio, olha que legal, lá do Rio Grande do Sul. E também nós trabalhamos com os times do Rio, olha essa camiseta do Fluminense, uma camiseta polo, também muito legal. E aí também a linha dos times paulistas, que são os times aqui do estado de São Paulo, né. Essa aqui é uma camiseta nova, camiseta do povo, do Corinthians, olha que linda, dourada. É um lançamento do Corinthians, muito legal, tá. Isso sem contar que o material que elas são feitas, são de excelente qualidade, dá pra durar anos e anos e anos. Olha, e pra complementar, tem essa aqui, olha, que chegou agora, uma polo de algodão do Corinthians, olha que linda. Né, pra você presentear seu pai ou seu namorado, eles vão ficar muito felizes. Bom, o que nós queremos dizer a vocês é que a loja Brasileirão, aqui no Franca Shopping, é uma loja para você presentear. Ela é repleta de itens, porque você pode presentear durante todo o ano. Do Carmo, semana que vem uma vez mais estaremos gravando aqui, não é? Ok, eu vou esperar vocês pra trazer mais novidades pra vocês, ok? Legal, e vocês aí não se esqueçam, hein. A Copa do Mundo está chegando e a Brasileirão é uma loja especializada em tudo que é relacionado ao mundo do esporte, do futebol. Você vai encontrar aqui muitos itens relacionados à Copa do Mundo. Legal? Do Carmo, até semana que vem. Até semana que vem, prazer. Legal, o programa Radar aqui na loja Brasileirão.